E aí, buleiragem! Beleza? Aqui é o Negrete. Sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um videozinho de PES Mobile 2019. Rapaziada, mano, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, saiba que você é muito bem-vindo aqui no canal Negrete Android, mano. Se você quiser fazer parte dessa família muito louca chamada Negrete Android, mano, tem um botãozinho aqui, ó. É só clicar e você só se inscrever aí, vai estar fazendo automaticamente parte dessa família muito louca, mano. Mano, antes da gente começar o vídeo aqui, gostaria de mandar salves. É salves. É salves. Agora é hora do salve, né, rapaziada? Mano, se você quiser que eu mande um salve para você aí, deixa aqui nos comentários aqui que no próximo vídeo eu vou estar mandando um salve para você. Então vamos lá, deixa eu pegar meu papelzinho aqui, menininho. Vamos lá para o Bruno Neiva, Mano, então tá mandado um salve para o Bruno Neiva e também para o Eduardo de Itapajé no Ceará. Mano, é daquele salve, hein, Eduardo? Você me cobrou, mano? Já está aí, mano. Aquele salve maroto. E para a Caroline Uzumaki, acho que é isso mesmo o nome dela. Mano, tá mandando um salve para vocês aí, mano. Como eu falei para vocês, se você quiser que eu mande um salve, comenta aí, salve Negrete. Pronto, no próximo vídeo eu vou estar mandando um salve para vocês, beleza? Então, rapaziada, mano, deixa eu falar para vocês. Acabou a atualização, show de bola, estava na hora já. E eu acabei finalizando aí o versus... O que? Até anotei que o versus Italia Club, né, mano? O VS Italia Club, mano, estava muito difícil, mano. Muito difícil, rapaziada. Mano, deixa eu falar uma coisa para vocês, mano. Vocês estão vendo que minha cara está meio assim, meio bugada, é que eu acabei de chegar de serviço, tá ligado, mano? Cheguei de serviço, 6 horas da manhã, eu falei, mano, vou ter que mandar vídeo para a rapaziada aí, mano, para a gorotada aí. Eu cheguei de serviço, vim direto gravar e, mano, você está ligado que o evento estava muito difícil, mano. Para quem está jogando ainda, está difícil demais. O primeiro jogo está sossegado, o segundo está mais ou menos, mas o terceiro para frente já começou a pelar. A Konami está a fogo, mano. Ela não quer que você ganhe de jeito nenhum, mano. Você é louco, mano. Para onde que eu vou perder para o Torino? Para onde que eu vou perder para o Torino, mano? Você é louco, mano. Bom, então, rapaziada, hoje é dia de nós tirarmos aí os lendas hoje, rapaziada. Ganhamos aí dois silver. Então, vocês estão ligados que dois silver é muito bosta, né, mano? Muito bosta também, mano. Mas também tiramos aí um black, né, mano? Então, hoje é dia. Será que a gente vai conseguir tirar um lendas hoje, rapaziada? Mano, se nós conseguir tirar um lendas aí, mano, nossa, deixa aquele like maroto para editar o canal, né, grande Android. Mano, comenta aí o que você achou dessa atualização dos jogadores destaques da semana, né, rapaziada? E também do Itália, né, mano? Tipo, do Milan e também da Juventus, mano. Eu achei, mano, mais ou menos, mano, mais ou menos, mais ou menos. A Konami poderia ter melhorado aí, pelo menos os jogadores destaques da semana, né, mano? Mas fazer o que? Konami é Konami, né, mano? Sempre nos surpreendendo com aquele jeitinho maroto de... Beleza, então, rapaziada, mano, estamos... Estamos se enrolando demais, rapaziada. Vamos direto para o vídeo. Mano, se você gostar, deixa like, mano. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, mano, beleza, mano? Escrito Mito é aquele que deixa like no canal do Negretude Júnior, beleza, mano? É isso que eu tô falando, mano? Eu tô doidão, eu preciso dormir. Bora para o vídeo, né, garoto? Para com essa porra, hein? Então vamos lá, meus inscritos mitos! Vamos lá, vamos receber aqui as nossas três silvers, né, mano? Vamos lá receber logo essa bagaça aqui. Dois silvers e um black, né, mano? Tomara que a gente consiga aí hoje tirar pelo menos um jogador bola preta, né, mano? Vamos lá, vamos lá, rapaziada. Três bolinhas aqui para a gente girar. Ai, mano, vamos aqui nos mais de boa, né, mano? Vamos no silver aqui, vamos no silver. Dois grátis, né, mano? Dois grátis. Vamos lá. Falaram que na oitava bola preta o bagulho dá boa, será, mano? Uma. Duas. Vamos lá. Vamos ver. Duas. Cadê, 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 cadê? Nossa senhora, não aparece mais não, cara. Duas, apareceu na duas. Ixi, cadê, velho? Três. Cadê, cadê? Três. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Cadê a sétima. Seis. Cadê, mano? Sete. E agora, hein? Oito. Apertei. Será que vai vir alguma coisa? Não veio nada, mano. O silver é uma bosta, moleque. Pô, veio um zagueiro aí. Usou, mano. Não é ruim, não, mano. É bom. É bom zagueiro. 71. Caraca, moleque. Vamos ver aqui os detalhezinhos aqui. 71. Ele não é ruimzinho, não. Ele é jovem. Vamos ver aqui os detalhes desse jogador aqui, velho. Galera, só lembrando, comenta aí. Olha, eu falei pra vocês que ele é bom, cara. Contato físico aqui. Caraca. Já vai pro meu time já esse zamou aqui, mano. Zamou. É zozou, mano. Beleza, rapaziada. Vamos pôr mais um aqui. Vou nem rolar nesse daqui, mano. Vou direto. Vou direto aqui, rapaziada. Vamos lá. Uma. Na quarta bola preta, vai. Na quarta bola preta. Vamos lá. Será que vai vir uma bola preta aqui no silver, cara? Imagine, cara. Imagine vir um silver, cara. Duas. Vamos lá. Terceira bola preta. Cadê? Cadê a terceira? Cadê a quarta? Cadê a quarta? Cadê a quarta? Cadê a quarta bola preta? Apertei na quarta bola preta e vai vir nem um ouro. Vem, né, mano? Não vem nem um ouro, mano. Nossa, agora vem uns aqui terrível, cara. Ruim pra danar, cara. Já vou até liberar esse menino aqui. 400 GPs. Beleza, mano. Já liberei e agora é a hora da verdade, né, rapaziada? Agora é a hora. Vamos lá, então, né, rapaziada? Vamos. Bom, rapaziada, agora só nos resta esse aqui. Meu amigo, deixa eu tirar um print aqui que eu acabei esquecendo. Eu sempre esqueço de tirar um print, né, velho? É brincadeira, né, Gret? Você é um monstro. Pronto. Deixa eu tirar aquele print maroto. E vamos lá. Será que o bug da oitava bola preta, será que vem, mano? Será que vem? Bom, antes, vamos dar uma olhada aqui, rapaziada, quem são os lendas que estão aqui, mano? Se vim o Batistuta ou esse maluquinho aqui pra mim já tá ótimo aí, cara. O Gullet, Gullet, já tá ótimo pra mim. Então, vamos lá. Oitava bola preta, será que vai dar certo? Vamos junto, rapaziada. Vamos junto, vamos junto. Uma, duas. Cadê, cadê, cadê? Duas. 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 Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. Apertei na oitava bola preta. Mano, buga. Buga, por favor. Ah, não, mano. Do lado, mano. Quase que bugou essa bagaça, mano. Quase que bugou, hein, rapaziada. Bom, ah, mano, que bosta, hein. Quase que deu certo, hein, rapaziada. Mas já comenta aí qual foi o jogador que vocês tiraram. Mano, eu vou abrir, eu vou abrir aqui. Quase que deu certo na oitava bola preta, hein, rapaziada. Acho que eu apertei um pouco atrasado. Mas eu vou tentar abrir aqui um especial do, da Inter de Milão. Tomara que a gente tire o Icard. Pra mim, já tá ótimo. Só uma, só, só sem moedas MyClub aqui, rapaziada. Só pra nós brincar, né. Primeiro, deixa eu ver quem que tá aqui, né, mano. Vamos ver quem que tá aqui. É, mano, se vir o Icard aí tá bom. Esse goleiro aqui também, tá bom também. Só pra gente brincar, né, rapaziada. Vamos lá. Eu não queria gastar, mas são só as sem moedas MyClub. Depois a gente recupera isso aqui. Vamos lá, então, rapaziada. Só sem moedinhas. Tomara que venha pelo menos um raio, né, mano. Vamos lá. Vou apertar aqui, né, porque vai que vai, né, mano. Vai que vai, né, mano. Quase que eu tirei um bola preta no Lenda, molequinho. E não veio nem raio, mano. Que zica, Negrete. Você tá com uma zica, hein. Você tá de brincadeira, hein, mano. Vamos ver quem aqui veio. Vê aí um lateral esquerdo. Tá bom, mano. Eu tava precisando também de um lateral esquerdo ali. O Achamoa. Deve ser ruim pra Dedéu esse maluco aqui, velho. Deixa eu ver. Pelo menos, se ele corre, pelo menos, alguma coisa. Nossa senhora. Deve ser muito ruim. Não veio nem raio, mano. Vocês viram aí? Que zica, hein. Bom, rapaziada. Mais um vídeo é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Mano, se você gostou, deixa aquele likezão pra ajudar o canal. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, mano. Comenta aí qual foi o jogador que vocês tiraram aí nesse Lenda. Na verdade, né, rapaziada. Sei lá, mano. Não sei se compensa vocês. Tá tirando aí, não. Mas vocês viram que quase que na oitava bola preta ali. Quase que deu certo, hein, rapaziada. Mas o vídeo é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Mano, não se esqueça. Hoje, 9 horas, 10 horas da noite, mano. Vai ter uma livezinha marota aí. Jogando com o que tem escrito. Beleza, mano? Espero que você não perca essa live que vai estar muito top. Rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou. Até mais. E eu fui. Tchau, 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 tchau.